Oi, gente! Então, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu quero muito que vocês vão no canal dessa menina que eu fiz a collab com ela, né? Que é Jack Kel. E hoje, gente, é o aniversário dela. Então, gente, vamos ajudar ela a chegar a mil inscritos? Eu sei que eu não tenho tanta força, assim, eu sou uma youtuber grande pra isso. Mas, tipo, é o sonho dela chegar em mil inscritos. E, tipo assim, como eu não posso dar nenhum presente pra ela, vamos ajudar ela a chegar a mil inscritos, gente. O canal dela, ela começou há pouco tempo. Ela disse que começou inspirada em mim. E eu fiquei muito feliz. E ela tá quase lá, gente. Tá quase chegando a mil inscritos. Tem 700 e alguma coisa. Então, vamos ajudar ela. Vamos desejar os parabéns pra ela, que ela é uma menina muito merecedora, muito batalhadora. Ela é uma guerreira mesmo, né? Então, vai lá. Assim que terminar de assistir esse vídeo, Vai aqui na descrição. Assista o vídeo dela e deseja parabéns pra ela. Deseja tudo de bom pra ela. E diz que veio por mim. E espalha o vídeo dela por aí, gente. Pra que ela chegue a mil inscritos, tá, gente? Esse é o meu presente, Jack, pra você. Parabéns pra você. Que Deus lhe abençoe muito, minha linda. Muito mesmo. Que Deus lhe dê muita paz, muita saúde. Tudo de bom na sua vida, certo? Tudo de bom mesmo. E aquelas pessoas que não gostam de você. Sabe o que é que você faz? Deixa pra lá. Faz dela escadinha pra você subir, tá certo? Um beijo, minha linda, pra você. Que o papai do seu lhe abençoe muito. Você e toda a sua casa, seu lar, sua família, as cachorrinhas, todo mundo, certo? Tudo de bom pra você. Então, gente, vão lá e espalha o vídeo dela pra ela completar os mil inscritos no canal dela, certo? Será um presente enorme pra ela. E é do fundo do meu coração que eu tô pedindo isso pra vocês. Porque ela merece muito, tá bom? E não esquece, assiste o vídeo dela, deixa muito like e deseja parabéns pra ela, tá? Tchau. E agora vamos lá assistir o vídeo. Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje o vídeo é muito legal, muito legal mesmo. Mais uma vez, vamos fazer alguma coisa em uma hora. Vamos preparar esse almoço juntas. Eu e o canal Jaque e Kel vamos preparar esse almoço, gente, dentro de uma hora. Meu Deus do céu. Assim, a gente vai começar do zero. Porque não tem feijão aqui em casa. Feijão cozido, entendeu? Então, vou ter que fazer feijão, preparar o feijão, quer dizer, preparar a galinha. A galinha sempre eu deixo temperada, guardada no congelador, na geladeira, sabe? Pra quando coisa, ela só botar na pressão e pronto. Aí já está temperada essas coisas. Aí, ó, hoje eu vou fazer feijão, ajeitar a galinha, fazer arroz. E o que mais? Se tiver umas tomatezinhas maduras ali, gente, que a pessoa é acostumada a comprar tomate verde, sabe? Que ela fica muito tempo aqui. Aí, tipo, se comprar madura, vai estragar, ficar podre. Aí, se tiver umas tomate ali madurinha, aí eu corto pra gente almoçar também. Mas, assim, gente, deixa eu falar pra vocês. Ontem eu gravei o vídeo com o canal da Glau, né? Aí eu fiz um fricassê. Aí, não soube um fricassê pro almoço, gente. Mas a gente vai fazer esse almoço, a gente vai fazer esse feijão, porque não temos feijão aqui. E amanhã é dia de rotina, o menino velho vai trabalhar e tal, vou lavar a roupa, essas coisas. Então, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Então, tem que fazer esse almoço hoje, certo? E é isso, gente. Vamos lá, simbora pra esse almoço durante uma hora, né? Com o canal Jack Kell. Tô louca pra saber se elas vão conseguir, como é que vai ser. Então, eu vou pegar o celular do menino velho. Hoje eu vou cronometrar no celular do menino velho, porque o outro vidro eu cronometrei ali, ó. Porque o celular do menino velho tava ocupado. Agora eu vou cronometrar aqui. Gente do céu, aqui tá uma ventania, viu? Pense, deu um vento agora nem der tempo de filmar pra vocês, mas... Meu Deus. Então, gente, olha. O cronômetro aqui, ó. Vamos lá, começar, né? Já deixei o feijão aqui em cima. Aí eu vou escolher o feijão, essas coisas. Eu vou colocar vocês no tripé, né? Vou colocar vocês no tripé, mas vocês precisam ficar no tripé e no carregador, né? Porque esse celular tá descarregando, gente. Vou pegar o tripé pra poder iniciar aqui. Então, gente, vamos lá começar. Já coloquei aqui, ó. A panela de pressão aqui em cima. Aí, essa tábua aqui, ó. Com a calabresa. E o feijão. Mas, primeiro de tudo, eu vou fazer o feijão, né? Vamos começar. Vamos começar. Ai, ai. Ó. Um, dois, três e... Ah, gente, eu não sei o que eu vou fazer pra suco, mas eu acredito que o menino vai querer cajuína. Sabe? Eu acredito que ele vai querer cajuína. Mas o negócio aqui é preparar o almoço e não mostrar comendo, né? Mas vamos lá, ó. Ai, iniciou. Vou botar aqui do lado. Eu vou cuidar, gente. E aí E aí Ain't nobody perfect Ain't nobody perfect Ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody Ó gente, agora eu vou colocar lá no fogo enquanto eu vou espremer o alho e cortar a carne do shark Meu Deus do céu, começou a desligar, né? Era pro arroz estar no fogo há muito tempo Deixa eu ver quanto é um minuto, vai 33? Eu não acredito não Olha gente, eu vou ser sincera com vocês, eu fui olhar aqui os minutos, aí ia em 33, 33 minutos já Aí quando eu desbloqueei, sei lá, bem rápido, apareceu 33 Aí tipo, zerou de novo, aí eu coloquei em 33 minutos e já vai em 32, ou seja, eu gastei 33 minutos pra poder fazer isso Aí aqui é pra ficar tudo aceso, entendeu? Desse pra ficar aceso, só que não tá ficando Peraí Ai Jesus, eu vou perder tempo fazendo isso, cara Eu não acredito Ó gente, eu coloquei aqui em 30 minutos pra não bloquear a tela, entendeu? Ó, 30 minutos eu botei, pra ela ficar ligada até 30 minutos porque a tela tava se desligando, entendeu? Aí quando, como eu expliquei a vocês, quando eu abri, aí rapidamente apareceu 33 minutos que eu já tinha gasto E tipo, zerou, aí eu coloquei de 33 minutos de novo, entendeu? Então, imediatamente Aí já vai, já tá indo já, viu? Esqueci completamente da galinha, gente Eu acho que esse almoço não vai dar certo em uma hora Caraca, gente, como é que eu posso esquecer? Esqueci completamente Esqueci completamente Tô suando já Posso ser sincera com vocês? Não vai dar tempo, minha gente Acabei de botar a galinha no fogo Eu deixo 25 minutos Tá faltando 23 minutos Que eu olhei aqui Ó 23 minutos, gente Tá faltando O feijão também eu deixo 25 minutos Em 23 minutos eu tenho que desligar E olhar se tá bom, no caso Quando zerar aqui Eu tenho que desligar o fogo e olhar se tá bom, gente Mas eu acredito que não vai dar tempo Sabe? Vou virar aqui só pra mostrar a vocês O que é que eu consegui fazer Ó, gente O arroz tá no fogo Aí a galinha acabei de botar no fogo Tá tudo alto, gente Aqui o fogo tudo alto, ver se a gente consegue O feijão também Acabei de colocar no fogo Mas eu não sei, gente Não sei se esse negócio de almoço De uma hora vai dar tempo Em uma hora Não sei, não sei Mas o fogo tá tudo alto aqui Pronto, meu almoço é esse, gente Eu não vou fazer suco Porque assim Aqui, gente O menino já comprou cajuína, sabe? Comprou uma cajuína aqui Mas se eu quisesse fazer suco Daria muito bem tempo fazer suco Porque seria suco de limão Tá entendendo? Deixa eu virar pra mim Então, se eu quisesse fazer suco Daria tempo Porque seria suco de limão Era só espremer no copinho E fazer, entendeu? Daria tempo Mas eu não vou fazer Porque o menino vai comprar uma cajuína ali Entendeu? Aí a gente acha que vai almoçar isso Pois é, gente Mas assim O vídeo não é Pra mostrar a gente almoçando O vídeo é pra gente Ver se consegue fazer o almoço Dentro de uma hora Que é o que eu acho muito difícil Muito difícil Gente Olha a baguncinha que ficou aqui Meu Deus do céu Isso aqui, ó Tá limpo Eu lavei Pra... Como é? Escorreu o arroz E aqui, gente Olha Esse bicho aqui É porque tem que caber dentro do congelador Vou arrumar uma estratégia Pra ver se cabe Pra ver não Tem que caber dentro do congelador E é isso, meninas Enquanto tá rolando aqui O cronômetro Eu venho E Mostro pra vocês, tá bom? Então É... É isso Gente, não vai dar tempo A pressão da galinha Pegou ainda agora O tanto que resta Não vai dar tempo E o feijão A pressão do feijão Nem pegou ainda Então não vai dar tempo Mas eu vou mostrar depois Quando terminar aqui, ó O tempo Eu vou mostrar O que é que eu consegui fazer Certo? Ó, gente Ó, gente Acabou de acabar E É isso Não deu tempo Foi realizar o almoço Em uma hora A galinha ainda Tá na pressão O feijão começou A pressão ainda Agora há pouco Consegui finalizar O arroz Assim O que eu consegui finalizar Foi o arroz A preparação do feijão, né? E a tomate Ó o vento Olha esse vento E o tomate, gente Aqui, ó Isso foi o que eu consegui preparar, gente Mas Eu fui bem desligada Nesse vídeo Se eu sabia que tinha apenas uma hora Eu esqueci completamente De colocar primeiro A galinha no fogo Esqueci completamente Fui direto Me preocupei mais com o feijão, né? Fui direto pro feijão Mas não tem problema É um desafio Nem sempre a gente vê Esses desafios da vida Né? E tipo Foi só um vídeo, né? É normal Então é isso, gente Se você Eu, pelo menos eu Estou curiosíssima Pra saber Como é que está indo Se Já que quer Conseguiu fazer o almoço dela Né? Eu acho que elas conseguiram fazer Porque são duas pessoas lá, né? E aqui eu sou sozinha Mas Eu me desliguei nessa questão da galinha Mas Mesmo assim não teria dado tempo Porque o feijão Né? Pegou a pressão ainda agora Né? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu estou curiosíssima Pra assistir o vídeo delas também E você, gente Assista o vídeo dela Você está aqui Linkado na descrição Aqui abaixo Tá bom? É isso Espero muito que vocês tenham gostado E aí? Vocês Dona de casa Vocês conseguiriam fazer o almoço Dentro de uma hora? Vocês conseguiriam? Marca aqui Coloca aqui nos comentários O tempo Se vocês já marcaram O tempo que vocês demoram Fazendo o almoço Almoço simples mesmo Entendeu? Feijão, arroz Essas coisas Marca aqui Coloca aqui embaixo Nos comentários Ah, eu consigo fazer o almoço Dentro de tanto minuto E tal Essas coisas Porque eu estou curiosa agora É isso Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau